Vim te convidar pra nós fazer um rolê da hora, me acompanha no peão, tamo em punga, vamo embora Se é por vim, fica como? Eles fica foda, eles fica como? Eles fica foda Vim te convidar pra nós fazer um rolê da hora, me acompanha no peão, tamo em punga, vamo embora Se é por vim, fica como? Eles fica foda, eles fica como? Eles fica foda Tenho umas ideia foda, eu tenho uma câmera na mão, tenho tempo pra pensar, eu tenho os beatbom Tem quem diz que eu tô sumido, mas na verdade não é isso, eu tô ocupado com umas fitas, mas isso não é pro seu beat Tem estúdio no meu quarto, truta, eu não vou moscar, não devo satisfação, nem tem chefe pra durar Sou cria, diretoria, tua fraternidade foda, da massa clã, o tempo não vai apagar da história Eu vim te convidar pra nós fazer um rolê da hora, me acompanha no peão, tamo em punga, vamo embora Se é por vim, fica como? Eles fica foda, eles fica como? Eles fica foda Eu vou seguindo assim, bom vivã, tem dias que eu nem dum, tem dias que eu caneto até de manhã Hater's gonna hate, I love cash, mereci tá de R1 quando eu portava mobilete Na quebrada é um dos, cada qual tem sua história, as que eu vivi tá aqui, vai tá guardado na memória Dinheiro acima das suas tias, é um pela família e dois pra cala quem desacredita Vim te convidar pra nós fazer um rolê da hora, me acompanha no peão, tamo em punga, vamo embora Se é por vim, fica como? Eles fica foda, se é por vim, fica como? Eles fica foda Eu vim te convidar pra nós fazer um rolê da hora Então vamo embora, fica como? Eles fica foda Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro Me dá por vim, fica massa dente Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro Sempre vem, fica como? Eles fica foda Fica como? Eles fica foda Fica como... Fica como? Ele fica foda